Hoje é domingo, 20 de dezembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias e que giro de notícias leve. Ainda faltam muitos degraus para o Botafogo sair do abismo, mas pelo menos conseguimos uma vitória após 12 partidas. Dá para sonhar, mas isso se a CBF deixar, porque ontem o Felipe Neto falou um ponto certíssimo em seu Twitter e eu quero refletir sobre isso e quero saber também a opinião de vocês. O giro de notícias hoje não vai ter vinheta, vai ser bem mais tranquilo, porque eu acabei a live pouco, há mais ou menos meia-noite e meia, então até editar o vídeo não ia dar tempo para ele entrar às 3 da manhã. Então eu peço que você já deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, porque é muito importante que outras pessoas conheçam aqui o canal do TF. E para abrir o nosso giro de notícias, a Débora Rocha está aqui para trazer a sua visão sobre a nossa vitória em cima da equipe do Coxa. 2x1 Fogão, estamos na antepenúltima posição, temos que secar muitos adversários hoje. Precisamos secar o Vasco, precisamos secar o Bahia, precisamos secar o Atlético Paranaense, precisamos secar o Ceará. Vamos secar todo mundo, hoje é dia de ligar o secador. Hummm, mas antes disso, a Débora fala aí um pouquinho do que ela viu na partida de ontem, fala aí Débora. Pois é galera, não é ilusão, estou aqui para falar de vitória do Botafogo. Não só vitória, vitória de virada. A última vez que o Botafogo fez isso foi em janeiro, no primeiro mês do ano, estamos no último. Finalmente podemos comemorar uma vitória depois de 12 jogos sem ganhar. Um jogo muito importante contra um adversário direto e se tornou mais importante ainda, na minha opinião, pela forma que foi. Eu não sei vocês, mas eu esperava que o Botafogo perdesse para a Inter, para São Paulo, para o Flamengo. Mas eu acreditava que a guinada viria depois do jogo contra o Curitiba. Confesso que depois que a gente tomou 1x0 e vendo a atuação ali de alguns jogadores, Ronda e Calu principalmente, eu não estava muito confiante na vitória, na virada, né? E do jeito que foi, fica aquela sensação de que agora vai, sabe? Primeiro que o primeiro gol, a princípio a gente achou ali que foi do Cícero, né? Depois foi dado para o Pedro Raul, então já começaram as estranhezas por ali. Depois pênalti a favor do Botafogo, 2x1 para o Botafogo. E aí no finalzinho do jogo, a CBS mandou aquela lembrança, né? Que ela manda todo jogo, pênalti contra o Botafogo, que pra mim aquilo ali não foi pênalti. E aí, gente, o Sabino perde o pênalti. Eu confesso que isso é um defeito meu e eu enxergo também em muitos botafoguenses, a gente tem que inclusive parar com isso urgente, de pensar de forma negativa. Mas eu tenho certeza que a maioria de vocês aí que estão assistindo o vídeo já estavam pensando que ou ia tomar gol no finalzinho e ia empatar, ou que, né, quando deu pênalti ainda por cima, que a gente ia tomar um empate. Mas esse jogo foi tão anormal que até o próprio Sandro Meirahit comentou que ele também não concordava com o pênalti dado contra o Botafogo. Mas eu deixo aqui um convite pra vocês, uma coisa que eu também vou implementar, mas na minha rotina, principalmente assistindo aos jogos do Botafogo. Vamos parar com esse pensamento negativo, vamos parar de produzir essas falas de que tem coisas que só acontecem com o Botafogo, porque o jogo de ontem foi uma coisa que só acontece com o Botafogo e de uma forma positiva, graças a Deus. A gente precisava dessa lavada de alma, a gente precisava tirar essa energia negativa e eu acredito muito que o jogo, da forma que foi, vai sim dar uma levantada no astral, no vestiário dos jogadores de comissão técnica. Uma coisa que me mostrou muito que o grupo tá unido de uma forma que eu não vi aí há muitos jogos e que eu nem esperava que tivesse, foi a entrevista do Pedro Raul no final do jogo, falando que ele dedicava os gols dele pro Kevin, né, que enfim, foi muito criticado pelo último jogo contra o Internacional, que pra mim aquilo ali também não existe, pra mim aquilo ali também foi roubo. Mas pela infelicidade ali do erro do Kevin na cobrança da falta, o Inter foi e fez o gol. E o fato do Pedro Raul dedicar os gols dele na partida contra o Curitiba pro Kevin mostra que o grupo tá unido, que o grupo tá fechado, como o próprio Pedro Raul falou na entrevista. E isso é muito bom, porque é um grupo que tá unido, mas que as coisas não estão funcionando, uma hora esse laço vai enfraquecer. E aí depois de uma partida como essa, essa união pode se fortalecer ainda mais e com isso a gente pode colher bons frutos pros próximos jogos. Fazendo agora uma análise especificamente, né, do jogo, da partida, não acho que o Botafogo fez lá uma excelente partida, mas o que interessa é que ganhou. Falou mais uma vez mostrando que ele não tem lugar pra ser titular nesse time, não adianta tentar. E uma coisa que ficou clara pra mim na partida, se o Lecaros não tem vaga de titular nesse time, eu honestamente não sei quem tem. Se vocês repararem, a jogada do primeiro gol começou no Lecaros, ele tava ali no lado de campo, conseguiu dar pro Kevin, que deu pro Cícero, e aí tem gente que pode falar assim, ah, porra, mas ele conseguiu dar um passe pro lado. Beleza, mas tem gente no Botafogo que não consegue fazer nem isso, não é mesmo? Ele tava no meio de dois jogadores do Curitiba e conseguiu acertar o passe, eu honestamente também vi uma mudança grande na postura do time, depois da entrada do Lecaros e do próprio Cícero, né, que, enfim, é muito criticado pela torcida Botafogo. Na minha opinião, um dos melhores da partida foi o Caio Alexandre, a gente via ele pisando na área o tempo todo, correndo o campo todo, o jogo inteiro, jogou muito o Caio Alexandre. Eu, particularmente, só não gostei mesmo da partida do Calu e do Ronda, de resto, eu não vi nenhum destaque negativo, assim, em nenhum dos jogadores. O Foster, inclusive, jogou bem também, pra mim foi um dos melhores da partida. E Pedro Raul voltando aí a fazer gols, né, três gols em dois jogos, sem dúvida nenhuma, vai aumentar aí também a moral do nosso centroavante, vai aumentar a energia, o astral, pros próximos jogos ele poder marcar ainda mais. Não posso deixar de destacar também o Diego Cavalieri. A própria defesa no gol do Neilton, ele fez uma bela defesa, né, só que o Neilton tava esperto ali no rebote. E no pênalti, eu acho que ele foi crucial pro Sabino perder, porque ele esperou até o último segundo, ele não caiu antes, ele ficou olhando no olho do Sabino, uma frieza, assim. E eu gostei bastante da postura dele, eu acho que a postura dele até o final foi essencial pro Sabino isolar aquela bola. Então, pra mim, é isso. Caio Alexandre, Pedro Raul, Diego Cavalieri, Foster, foram ali uns dos destaques positivos da partida. Calu e Ronda, infelizmente, novamente nos destaques negativos. E pra mim, Lecaros é titular no próximo jogo. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever lá no meu canal, O Que É Impedimento, aqui no YouTube. Seguir também no Instagram, arroba O Que É Impedimento. Ainda hoje, temos as nossas gloriosas, valendo classificação pra Série A1. Elas enfrentam o Ceará, às 8 horas da noite, com transmissão pela Band, e tem a vantagem do empate. É isso, gente. Tô sentindo que agora vai, que agora o astral vai melhorar, e vai vir aí uma sequência de vitórias pro Botafogo, se Deus quiser. Se inscreve lá no canal, segue lá no Instagram, e valeu, Tef. Tamo junto. Galera, sigam aí O Que É Impedimento. A Débora sabe tudo de futebol. Hoje tem as meninas, às 20 horas, a partida será transmitida pela Band. Então, no giro de notícias de amanhã, iremos trazer todas as informações a respeito desta peleja. Eu espero que seja uma grande peleja para o Botafogo, que as meninas, elas sigam rumo à primeira divisão do futebol feminino. Vamos para o tema aqui, que está no título do nosso vídeo. O Felipe Neto, ontem, após o jogo, ele fez um tweet que, olha, não seria nem o tema aqui do nosso vídeo, mas ontem acabou a live, eu comecei a entrar nas redes sociais, porque eu não consigo fazer isso depois do jogo, porque eu acabo a partida, já estou aqui conversando com vocês. Caso vocês não tenham visto a live, ela estará passando aqui, ou ao final do vídeo, nos relacionados. Aproveitem que minha voz está boa, com certeza eu vou ficar sem voz até terça ou quarta-feira, porque ontem que eu gritei, rapaz, nossa senhora, foi complicado. Mas, está ficando feio. O Botafogo está nessa situação, e a gente tem que parar para analisar e falar de uma maneira bem concreta, sem querer passar um pente nas atuações do time, nos erros do time, nas escolhas da diretoria. Mas, se o Botafogo não tivesse sido tão roubado como foi neste campeonato brasileiro, certamente, nós não estaríamos na situação que nós estamos. Eu coloco aí, pelo menos, uns 10 pontos. Isso no mínimo, eu não estou forçando muito a cabeça. Se eu for relembrar, lá do primeiro turno, muitos jogos, nós somos assaltados pela arbitragem. E a gente está reclamando aqui, hoje, de uma partida em que o Botafogo venceu. Nós não estamos falando de uma partida que o Botafogo perdeu ou empatou. estamos falando de um jogo com vitória do Botafogo. Felipe Neto falou algo que é realmente correto. Alguém tinha que investigar o que está acontecendo, porque não é normal. Eu nunca vi, nos meus quase 40 anos de idade, eu tenho 38, tá, galera? Faz 39 ano que vem, dia 29 de abril, que se alguém quiser me dar um presente, podem mandar aqui para mim. Mas eu acompanho o futebol com consciência desde 88 para 89, ali quando eu tinha 6 para 7 anos. Eu já vi o Botafogo sendo muito roubado. Já vi o Botafogo perdendo títulos, roubado. Já vi o Botafogo perdendo classificações, roubado. Mas, desta maneira que está sendo nesse campeonato brasileiro e com uma sucessão de erros, é algo inacreditável. Se a gente pega as últimas partidas do Botafogo, a gente foi prejudicado contra o Inter. Era um jogo que poderíamos ter ali pelo menos mais um pontinho, que aquela partida a gente não perderia. Estava na cara que o Botafogo não perderia. o Botafogo estava controlando bem a equipe do Internacional. Teve o caso do Rodinei, a expulsão bizarra do Rodinei, que aquilo ali para mim é algo inacreditável. Tivemos o jogo contra o Bahia, que é um rival direto, o jogo lá em Salvador. Estou relemando as últimas partidas. Estou colocando as partidas recentes que o Botafogo teve aquele chute do... Acho que se não me engano a bola bateu no braço do Foster. Bateu. A bola bateu. Um chute a mais de 100 km por hora. Aí vem o irmão do árbitro de ontem, Luiz Flávio de Oliveira, o Paulo César Oliveira, falando a regra da CBF é assim. Pau, bateu no braço é pênalti. Amigos, uma coisa é você estar tão perto do acontecido. Você estar ali e ter um efeito. Igual ontem, o Sabino no lance do... Acho que foi o Sabino que foi no lance do pênalti. Ele levanta o braço. Dá para ver que ele tem um movimento de levantar no braço e o pênalti acertado. O negócio do Marcelo a bola está aqui. A bola bateu no braço. O jogador não tem nem reação. Lembro também o jogo contra a equipe do Red Bull. Os dois lances capitais da partida que fizeram com que o Botafogo perdesse aquele jogo. Teve o lance do pênalti que a bola ricocheteia do Marcelo no cano. A bola bateu no braço e o juiz da pênalti. Depois, no último lance, o lance do Salomão Calú. No mínimo, o Botafogo poderia ter empatado aquela partida, sendo que poderia ter vencido, vamos colocar. Teve o lance contra o Ceará, que no gol de empate da equipe do Nordeste brasileiro, um jogador estava na frente do Cavalieri. Nem o VAR foi chamado para uma revisão para o árbitro tentar ver se aquilo ali atrapalharia ou não. E ontem foi um erro grosseiro do Kevin, lateral direito, porque ele estava ali, o jogador simplesmente foi correndo e não tropeçou no cara. O cara que se esbana, a perna dele caiu. Então, o Kevin, que já é um jogador que está sendo perseguido pela torcida, poderiam ter sacramentado mais dois pontos a menos para o Botafogo. Isso está sendo comum ao extremo. O Botafogo foi roubado no primeiro e no segundo turno em partidas sucessivas. O Mufahed já foi na CBF, se não me engano, duas ou três vezes. O Botafogo já fez várias reclamações, não adianta. O Botafogo é a equipe mais prejudicada e pode cair para a segunda divisão, que a gente não está salvo. Espero a Deus que ontem tenha servido para o começo de uma arrancada por causa disso. E no próximo jogo, no próximo domingo, dia 27, vamos enfrentar quem? O Corinthians, uma das equipes que tem mais apoio da CBF. E certamente nós teremos em que? Lances duvidosos e eles serão contra o Botafogo. Esse é meu receio. Na dúvida, é sempre contra o Botafogo. Tem alguma coisa de errado? Não é possível que são apenas erros. Tem alguma coisa muito grave acontecendo nos batidores. Paulo Autori falou muita coisa antes do campeonato brasileiro, mas o Paulo Autori já saiu, já saiu, já não está mais no Botafogo. Não tem motivo deles ficarem fazendo o que eles estão fazendo. São erros em cima de erros, roubos em cima de roubos. O Botafogo pode cair para a segunda divisão por causa disso. Tem a sua incompetência? Sim. Mas só que tem que o torcedor tem que parar para analisar a quantidade de partidas que nós somos prejudicados. Eu estou preparando um dossiê e devo colocar talvez amanhã ou hoje, muito provável que seja amanhã aqui no canal, com todos os erros desde a primeira rodada do campeonato brasileiro. e quantos pontos o Botafogo poderia ter. O Botafogo tem uma equipe limitada, uma equipe que está sofrendo, mas a gente não era para estar nessa posição. Simples assim, era para o Botafogo estar ali no meio de tabela, brigando ainda para fugir dos riscos de rebaixamento, mas era para estar longe desse risco de rebaixamento. A CBF é responsável por ter colocado o Botafogo nessa situação. Concordo com o Felipe Neto na publicação que ele fez ontem, eu acho que ele teve o feeling certinho a respeito disso. E o Botafogo pela primeira vez foi na sua conta no Twitter e fez uma reclamação. Vou colocar aqui a postagem e irei ler para vocês. O dia é de vitória, mas não podemos deixar de registrar mais um erro grave da arbitragem. Não houve falta no pênalti marcado para o Curitiba nos minutos finais e sequer houve consulta ao vídeo. Por que tem que ter consulta ao vídeo? A partir do momento que foi marcado o pênalti, o lance já é para ser visto pelo VAR. O juiz já pode analisar no vídeo se houve ou não o toque. Se fosse uma falta, falta não tem como o VAR intervir. O VAR interviu porque viu que o lance foi dentro da área. E o irmão do Paulo César Oliveira, o Flávio César, Flávio Oliveira, não sei, é o nome do cidadão, ele sequer foi lá verificar se realmente aquilo que ele tinha marcado havia sido falta. Então, ali foi o erro. Poderia nos custar o resultado, escreveu o Botafogo. E abaixo, na continuação, o clube reitera o seu inconformismo e repúdio com os sucessivos erros ao longo do campeonato brasileiro. Certíssima posição do Botafogo e eu acho que o clube tem que realmente fazer isso que fez. Tem que colocar para frente. Os rivais estão entendendo isso. Ontem, a gente viu isso em várias redes sociais. Os torcedores de outros clubes que ora, debochavam, sacaneavam o Botafogo por erros. Desta vez, não. Eles viram o que aconteceu. Eles viram que o Botafogo estão vendo que o Botafogo está sendo sucessivamente prejudicado. É algo que está na cara, é algo que está estampado para todos. Todos viram e todos comentaram que o Botafogo está sendo roubado de novo. Virou algo corriqueiro, virou algo tradicional. Sorte que ontem o Sabino fez a cagada. Graças a Deus, o Sabino errou o pênalti. Porque eu poderia estar aqui falando disso e você, torcedor de cabeça quente, ele ia falar assim, até para de chorar, culpado somos nós. Então é isso, galera. Esse foi mais um giro de notícias. Espero que vocês tenham curtido. Mais tarde, sarei de volta com o Almoço com o TF e provavelmente o Almoço com o TF deve chegar aqui por volta de meio dia e uma hora e talvez não tenha notificação. Então fiquem atentos aqui, podem voltar na hora do seu almoço para a gente bater mais um papo aqui no nosso canal. O Rostinho é feio, o conteúdo do canal do TF é bom, aquele abraço, fiquem com Deus e vamos fogão. Boa sorte para as meninas hoje na partida decisiva contra a equipe do Ceará. Fui que fui que fui. Tchau, tchau. Vencemos. Respeitem essa estrela solitária.